Música Música Η καρδιά μου πληγωμένη σαν κάμπα αναραγισμένη μυστικά Με βαστανίζει με μανία Η ζωή πριν μας χωρίσει προσπάθω να βρω μια λύση Αγωνία, αγωνία Αγωνία, αγωνία Αγωνία με λαφτάρα να σε νοιάζομαι Αγωνία, δυστυχώς, να σε μοιάζομαι A agunia, naquela chitária, não se nhanço, agunia, desistos, não se nhanço. A agunia, naquela chitária, não se nhanço, 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 agunia, naquela chitária, não se nhanço, agunia, desistos, não se nhanço, agunia, naquela chitária, não se nhanço, agunia, desistos, não se nhanço, Amém